E aí galera, beleza? Quem falar aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Resenvolved E dessa vez eu tô aqui pra trazer um vídeo com vocês com o Mulan, pra trazer uma videozinha atualizada e já estrear com vocês a nova skin dela, beleza? E antes de tudo isso, galera, eu quero mostrar algo pra vocês aqui bem relevante, tá bom? Aqui em registro Cara, pra quem não acredita que o Electros é um campeão muito bom pra jogar na ranked, tá aí a prova, velho Cara, 3 de 6 partidas que eu joguei com ele, eu perdi somente uma, beleza? Somente uma partida perdida aí com o Electros, tá bom? Em classe cicatória, então eu vou subir aí até diamante com o Electros provavelmente, mas já já vai tá saindo também Vocês vão ter visto, talvez depois, quando vocês tiverem vendo esse vídeo, vocês já vão ter visto um vídeo de um dos melhores ADC aí pra você jogar na ranked Então um dos dois heróis que eu mais tô jogando na rankeada aí, beleza? Mas agora vamos pro vídeo com a Mulan Beleza, é... Mulan aqui comigo, galera É... vou pegar full dano aqui, eu acho um... O assassino... Velocidade 32 Vou pegar full dano mesmo E vamos que vamos, vamos ver o que vai dar aqui Buildzinha top, top, top Eu acho que eu vou pegar full dano, galera Vou pegar essa BD aqui de assassino Beleza, acho que isso aqui vai ser melhor pra gente Corpo a corpo e tudo mais Vou mudar ali aí, deixa eu confirmar se tá gravando isso aqui certinho, beleza Nossa, a skin da Fedra é muito daora, tá muito, muito bonita, velho Uh, mas é bonita Depois do rework a Mulan ficou bem melhor, né Bem melhor Tá valendo bem mais a pena jogar com ela do que antes Ainda assim ela é VIP, né, e nem todo mundo tem ela Então fica meio complicado, não sei porque eles colocaram uma skin da Mulan Sendo que ela é uma campeã pra VIP, né Mas enfim, cara, a skin tá bem bonita, tá Tô olhando aqui agora, velho Nossa, tá bem daora a skin Bem daora mesmo Vou abrir aqui a primeira habilidade Nossa, o hit aumentou bastante a distância que ela pode tacar agora Beleza Essa skin ficou bem bonita, tá, cara Curti bastante aí Fizeram uma skin bem bacana pra ela Nossa Muito daora o efeito ali Da habilidade de sair a espada ali Curti muito, cara Que skin daora, velho Beleza Beleza Beleza, vamos jogar com cuidado aí Farmar bem no começo ainda Daqui a pouco o Strachio tá pegando a ult Vai querer botar em cima de todo mundo Então a gente tem que cuidar, né A gente vai ver pouco Mulan e com a skin aqui Porque, como eu disse antes, nem todo mundo tem a Mulan, né Infelizmente ela é um herói só pra VIP, cara Eu acho isso meio sacana, sabe Ter herói pra quem é VIP e pra quem não é, tá ligado Eu acho que todos os heróis deviam ser liberados pra quem quiser comprar, tá ligado O cara não é obrigado a gastar dinheiro no game pra poder Olha só o dano aqui O que que é isso, Strachio? Nem todo mundo é obrigado a comprar Gastar dinheiro no jogo, né Então Vamos pra primeiro A segunda habilidade dela Depois a gente foca na passiva dela Que dá dano em dobro aí Que dá chance, né De dar dano extra Que é o dano em dobro, né Que ela dá dois hits Ou focamos na passiva primeiro Vamos ver aqui Pera aí Segundos 200 mais 10 Vamos focar na passiva Vamos ver como ela vai sair Focando bem na passiva Beleza, vamos gankar aqui Beleza Primeiro killzinho aqui já Cara, que saudade que eu tava de gravar pra vocês, mano Tô gravando bem pouco ultimamente, assim Porque tá complicado, cara, de tempo Mas tô tentando aí, galera O que tá vindo aí, tá O tempo que eu tenho eu tô aproveitando pra gravar, tá ligado Vamos ver se tá vindo alguém Não tá vindo ninguém Vamos aproveitar Ela ficou bem melhor depois do rework, cara Bem melhor Olha o dano em dobro aí do bagulho Muito da hora Vou focar na passiva mesmo Vamos ver como é que ela vai sair com a passiva aí Galera ativada No máximo aí Entre as primeiras habilidades Fazer uma na passiva Cara, essa skin ficou realmente bem bonita Parabéns aí pra eles que fizeram essa skin aqui Ultimamente tava saindo mais skin Que eu não tava curtindo muito Mas essa skin aqui Ficou muito, muito bacana Muito bacana mesmo, cara Vamos aí Mais uma aqui no buff Será que a gente já leva o dragão? Deixa eu levar a música Beleza, o dragão é nosso Nossa, velho Coitado Ela nem me atacar me atacou, velho Tipo assim, ela Pô Vou morrer, tá ligado Podia ter me atacado, cara Talvez eu Ele matava ela Cara, a Mulan tá bem bacana Depois dessa Desse rework nela aí, cara Ah, me ferrei Uh, meu Deus do céu O Strati veio pra cima de mim Nossa, essa Mulan bem doida Ela na parede Que travada Ela aqui assim Que isso, velho Mulan doida, hein Deixa ela pegar o buff lá Não tô nem aí pra buff, cara Agora tu vai Aote Pega ele Boa Nossa, levei Peguei o kill ainda Vou voltar pra base, galera Porque o bagulho aqui tá meio doido Beleza Boa E aí, Mulan Vem Cara, essa skin aqui foi muito boa Ela nem parece a mesma campeã, tá ligado Ih, surta em mim aí Nossa, mas que útil Que isso Boa Ele me tirou da própria Ux, tá ligado Caraca, velho Que viagem é essa aqui É, vou deixar o buff dela aí Vou vazar aqui pra baixo Se renderam, velho Sete minutos de partida, mano Meu Deus do céu, mano Caraca, velho Mas tava na cara que eles iam se render, velho Eu não morri uma vez, mano Nessa partida aqui, cara Ela ficou muito boa depois do reward, cara Muito boa mesmo Eu falei que eu ia trazer uma buildzinha pra ela Depois que eu pegasse a skin dela Cara, ela tá muito da hora com a skin Nossa, a gente pegou MVP ainda, velho Não esperava isso, não 5 barra 0 aí, galera Nossa, jogamos muito, 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 muito bem 5 barra 0 aí no bagulho É, e é isso, galera Pra vocês verem como ela tá muito boa depois do reward Curtimos aí a skin dela Agora, vamos pra build Bom, galera Aqui tá a buildzinha com a Mulan, beleza De início, bota as bélicas Pra dar mais dano e velocidade de ataque pra ela, tá bom Ela vai ficar muito boa com dano e velocidade de ataque Não foque em colocar pra ela itens de defesa, tá bom Porque ela tem muito rage Então, cara Foca em dar aí Ataque speed pra ela E dano pra ela Que ela vai levar com certeza o inimigo, tá bom Fora que se também você colocar de segundo item Máscara diabólica Você vai ter um recover de HP Um roubo de vida física muito bom Ainda mais porque ela vai ter bastante dano, tá bom É, e esse item também é bom Não só por isso Mas por também Te dar vida Te dar dano Velocidade de ataque Mais 10 em todos os atributos Fora isso também aumenta a velocidade de movimento em 90 Pra você que é corpo a corpo E a velocidade de movimento E diminui A velocidade de movimento do inimigo em 30% Então é muito bom esse item aqui, tá bom Bem completo mesmo Terceiro item Monarca de Jade Que vai te dar mais 30 de agilidade Mais 30 de dano e mais 40 de velocidade de ataque Que vai ser muito, muito bom pra ela Imagina aí você Em 40% de chance de dar dano em dobro ali Com a passiva dela E você com velocidade de ataque bem alta Então dando dano em dobro ainda Então vai ser bem apelãozinho, tá bom Quarto item Divindade Vingativa Que vai te dar uma defesa aí, né Porque vai te dar força É... Que vai te acrescentar vida também Vai te dar mais 19 de agilidade Mais 10 de inteligência Mais 25 de dano Você vai poder refletir 30% de dano aí Convertindo em dano integral, né Que é uma passiva não acumulável da armadura Fora que você ativando ela Você invoca uma divindade negativa E aumenta aí o dano refletido em 30% Durante 3 segundos Muito bom, tá bom Quinto item Ganhão Divino Que é pra dar mais 100 de dano, né Esse item aqui é muito bom Aumenta mais 250% o crítico E 20% a mais Ação de dificuldade Dano crítico, beleza E por último a defesinha contra magos aí Mais 550 de vida No escudo cristalino Mais 250 de mana Mais 550 de vida E mais 250 de mana A gente dá mais 20 de resistência magia aí E heróis A corpo a corpo tem 70% de distância de bloqueio E 80% de dano, beleza E se sua vida estiver abaixo de 35% Após sofrer dano mágico O dano mágico vai ser reduzido 35% por 4 segundos Que é muita coisa E vai te salvar muito Ainda mais com a Mulan Que você pode usar o dash dela Pra poder sair Que ela anda mais rápido lá e tudo mais Então galera Essa vidazinha pra Mulan aqui Bastante dano mesmo Velocidade de ataque E um pouquinho de life sustain Beleza Isso vai ajudar muito você Vai salvar muito você E você vai poder jogar tranquilo aí Com ela Farmar E tudo mais, beleza E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Eu peço que vocês Sapequem aí o like Que ajuda muito aqui o canal Se inscreve Se você não é inscrito aí no canal Beleza galera E assina aí o sininho também Ativa o sininho né Pra receber notificação de tudo De novo E não perder nenhuma novidade Aqui no canal Deixe nos comentários Se você tiver conteúdo Feedback de vocês E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E falou